Aqui é a parte do nosso hotel que eu vou mostrar agora para vocês, vejam só que bonito. Nós estamos à frente do Parque Nacional de Xituan. Vejam só lá os primeiros amigos. Uma tranquilidade, eles estão à frente de, sei lá, uns 30 metros de mim. Olha lá, ele está tomando banho de... Ele tomou o tempo todo banho de poeira, assim, e agora não. Agora sim. Vejam só. Ele tem um guara. Vejam só. Que bacana. Olha só. Está tomando banho aqui. E aí? Não tem mais de mim. E aí? Um bigangão de chuva sem dúvida. Ok? Um grande alain. Muito bem. Bem, mano. Vamos aqui. Aqui. Vamos aqui quando eu soar. Vamos lá não Não, porque ele tem grandchildren. Que lindo! Gente, o rino acabou de levantar Inacreditável esse momento pra mim Eu acho que eu estou Talvez nem 10 metros dele Vejam só Inacreditável Uh, é um macho, hein? É um macho A gente pode ver bem Que é um macho Buscar um pouco mais Pois eu estou Acho que uns 10, 12 metros dele Ele tem toda a tranquilidade Que coisa linda Muito especial esse momento Meu filho que já está dois meses aqui Ele Entrou esses dias Para uma floresta Andou no meio Da floresta O dia todo Com um guia E não viu nenhum E assim podem ser as coisas Vejam só Olha aí gente Vejam só Que coisa maravilhosa Aqui na frente Da nossa porta Uma coisa tão linda Vejam só Que coisa fantástica Aqui na frente Do nosso hotel Vejam lá os amigos Olha só Com uma tranquilidade Somos aqui pro lado Olha ali Opa lá Que coisa fantástica Gente Estamos indo agora Para o próximo dia Ele vai devagarinho Terminando Agora são 5, 5 e meia Da tarde Nós tivemos hoje Um dia de descanso Com essa maravilha Aqui na nossa frente Coisa mais bonita Eles devem estar Uns 50 metros 60 metros Talvez De mim Vejam só E aqui Praticamente Começa O Parque Nacional De Chitois E se a gente Vai pra lá Que ele vai Lá você pode sentar De manhã cedo De noitinha Observar os bichos E nós estamos aqui Quer dizer Eu Olha lá está o restaurante Onde nós Comemos E vamos comer Depois de novo Muito bacana E vejam só Uma delícia Aqui Convidativo Tivemos sorte Vejam só O nosso amigo De hoje de manhã Essa tranquilidade E o bom nisso Vejam só ali Pescando peixe Tentando Tentando Olha que lindo Aqui E o lado ali É o rino Está uns 60 metros Talvez Olha se dá Outro ângulo Vejam aqui Muito bonito Muito lindo É vocês vão aprendendo Ou vendo Vendo Não aprendendo Vendo Muita coisa com o Caio Elf Nessa viagem Vejam ali Aqui tem Para fazer yoga Então tem tudo isso Aqui tem um amigo Olha Já ganhei um amigo Olha Um E aqui tem mais um Olha E ali é o grande amigão Olha Lá atrás Bem no fundo Lá também tem um senhor Pescando Então os cidadãos Daqui Da região Eles vivem Convivem Com os Animais Aqui Olha Vejam só Onde é que ele vai ali Ué Tu estás brincando Olha Ele passa tão pertinho Ele não Ele não está pescando E sim Como é que a gente diz Mas muschlin gente Muschlin Eles estão tirando muschlin Conchas Conchas com o bichinho dentro Como é que a gente diz Meu Olha só que pertinho Eles passam ali gente Eles devem estar acostumados Tanto quanto o bicho também Numa tranquilidade Que coisa bonita Que coisa bonita O que vocês pensam A respeito Agora vai o cachorro Para lá É muito legal aqui Vocês estão vendo Ali tem um saco de lixo Isso é verdade Provavelmente eles vão buscar depois Eu espero Pois bem gente Legal né Ah A gente leva vocês juntos Um tô